Música Oi, eu sou o Frazão e esse aqui é o meu canal E sim, tem nova dublagem na área, galera A equipe do Cortes do BR, né, que faz a dublagem aí pro Sanseya Lançou uma dublagem totalmente exclusiva A gente já tinha visto aí que o Jack Sparrow ia dublar, já tinha já Mas eles fizeram um retrabalho E aí eles colocaram, cara, um dublador específico pra fazer Tá, que é o Vitoroga Eu vou deixar aqui o link na descrição Pra você acessar e baixar apenas esse pack do Serpentário Assim como, também vou deixar o link aqui do meu vídeo e do vídeo deles Com todas as dublagens, tá bom? Quando saem novas dublagens, você pode entrar, salvar esse vídeo, por exemplo E toda vez que eu atualizar, você entra aqui Faz o download das imagens lá, das vozes Pra poder instalar no seu aparelho, tá bom? A dublagem agora, ela ficou com uma outra cara, né? Ela ficou com uma cara totalmente exclusiva do jogo Não tem, porque o Vitoroga, ele fez exatamente Como o Thiago pediu pra fazer E aí acabou ficando com o resultado que vocês vão ver no vídeo Que o link tá aqui embaixo, tá? Tá aqui embaixo na descrição, você pode ir lá acessar E não se esqueça de acessar lá o canal do Codes do BR Se inscrever também lá, falar que veio pelo Frazão Pô, me inscrever aqui pelo Frazão, pra galera saber E não esquece também de se inscrever aqui no meu canal Curte o vídeo, comenta aqui o que você achou da dublagem Aqui no canal do Frazão, a gente não fala só de Sunseia Sim, a maioria do conteúdo que eu tenho aqui no canal é de Sunseia Só que eu jogo outros jogos também A gente tá sempre à procura de novos games bacanas que a galera gosta E que a gente gosta também, que a gente jogue pra ficar bacana Então, você vai encontrar muito conteúdo aqui de Sunseia Se você tá começando a jogar agora Você, além de colocar dublagem no jogo Você tem a oportunidade de aprender coisas que a gente já ensinou lá atrás É só dar uma olhadinha nos vídeos E tem o nosso grupo de WhatsApp Tem o meu Instagram Aqui embaixo tem um link único Que você vai entrar, você vai ter acesso Tanto ao Discord, quanto ao Instagram Quanto aos grupos do WhatsApp Pra gente trocar ideia, tá? Não esquece de deixar o seu like também nesse vídeo E aproveitar aí a dublagem que ficou top Valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo